Em recente ressonância magnética, foi observada uma ruptura do ligamento redondo na fóvea. Esse diagnóstico é preocupante demais ou devo me desesperar mesmo? Então, assim, tem atividades que frequentemente rompem o ligamento redondo. Bailarinas e lutadores de artes marciais frequentemente rompem o ligamento redondo. Faz parte do desgaste o dano em algumas estruturas dentro do quadril. Uma delas é o labro, a outra é a própria cartilagem e a outra é o ligamento redondo. Então, as duas articulações do quadril e vamos mostrar o ligamento redondo. Ele está bem profundo, então a gente vai ter que esconder parte desse osso aqui para mostrar o ligamento redondo. Então, eu escondi parte do osso e vamos lá na cabeça do fêmur. Olha ali onde é que está o ligamento redondo. Aqui, ó. Ligamento redondo, ligamento da cabeça femoral. Ele liga a cabeça femoral ao osso do quadril, da pelve. E esse ligamento redondo está escondidinho lá dentro, né? Se a gente apagar o fêmur aqui, a gente também consegue ver o ligamento redondo. Olha ali, ó. Ele está lá dentro da articulação do quadril. Então, esse ligamento, ele tem um resquício de uma artéria que irriga a cabeça do fêmur, mas que na idade adulta ela não é tão significante a irrigação dela para a cabeça femoral. Então, uma pessoa ter uma ruptura do ligamento redondo não é uma necessidade, uma obrigação de fazer uma cirurgia. Agora, esse ligamento aí, ligamento redondo, ele tem a grossura de um dedo. Ele é grosso. E às vezes ele rompe e fica um pedaço do ligamento redondo passeando na articulação do paciente provocando dor. Então, às vezes pode ser necessária uma videoartroscopia para tirar o restinho do ligamento redondo que sobrou. Pode acontecer isso. Mas não é o mais comum. O mais comum do ligamento redondo é passar um tempo, o paciente ficar com dor, ele vai desaparecendo a dor ali depois de um tempo. Mas ele pode incomodar durante um tempo, sim. Então, não é uma coisa tão complicada assim essa ruptura. Mas a questão é por que esse ligamento rompeu? Foi desgaste? Foi traumatismo? Foi uma reação inflamatória? Foi um deslocamento do quadril que aconteceu no passado? Então, isso que tem que ser compreendido.